Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sendo mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou organizar aqui, né, essa lavanderia. Bom gente, nós vamos fazer aqui a lavanderia a princípio, por quê? Muitas de vocês comentaram pra mim, pra colocar, fazer um quarto aqui, né, pro Leonardo. Só que gente, o Léo não quer que eu faça um quarto aqui pra ele. Ele disse assim, mãe, por mim eu não quero, eu quero ficar ali. Eu fico fora de casa, mãe, o dia inteiro. Então gente, resumindo, ele não quer que eu faça um quarto aqui pra ele. Uma que ele não gostou desse ambiente aqui e outra que ele não se sente incomodado em dividir o quarto com a irmã dele. E gente, a Lara também não quer que eu faça um quarto aqui pra ela. Então gente, resumindo, eles estão felizes lá do jeito que tá. Ainda não concluí o quarto deles. Ainda vou gravar pra vocês arrumando o quarto deles. E gente, então eu vou organizar aqui, porque a gente precisa organizar, porque tem muita coisa que vai ficar aqui nessa peça. Então gente, bora lá, que tem muito serviço e eu tô conversando demais. Então, vem comigo. Ó, a gente foi largando as coisas como deu. Então precisa de uma boa organização. Quero fazer um cantinho aqui pra mim trabalhar. Bem aqui assim, tá? E ir lá, deixar as coisas da máquina, né? As coisas que a gente precisa pra cuidar das roupas. E também, gente, aqui vai ficar a bicicleta. Então, a gente precisa estudar uma maneira que fique tudo de acordo, tá? Então vou começar montando a minha mesa aqui no cantinho. Porque depois partimos daqui pro resto da lavanderia. Gente, eu vou montar o meu cantinho de trabalho ali. Então, minha mesa tá desmontada. A gente vai montar ela agora. Depois eu vou organizar minhas coisas ali. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.